Galera, se liga nessa dica que legal pra você economizar com sal de parrilha. Aqui tá na moda aí aqueles tubos lá com 500 gramas, um quilo, custa aí 20, 25 reais, 30, 15 reais. E pra isso, olha só, muito simples, a gente tem um sal comum aqui, ó, sal grosso, sal pra churrasco. Até tem umas pedrinhas aqui, ó, já vamos despejar. E você vê que ele tem aqui uns grãos que são grandes. Dá pra ver aqui uns grãos maiores e tem uns grãozinhos menores. E o sal de parrilha nada mais é do que uns, esses grãozinhos menores aqui separados. Tanto é que falam, hein, que ele é mais grosso que sal fino, mais fino que sal grosso. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui um, tem aqui um escorredor de macarrão. E basicamente a gente vai peneirar. É claro que você tem que ter um pouco de paciência, né? Vou despejar aqui, ó, não despeja muito. Porque senão esses grãos maiores vão acumular aqui. E você vai acabar meio que demorando mais pra fazer o processo. Ó, tá vendo que já... Você tem aqui os grãozinhos menores, ó, eles vão caindo. É claro, só que dá um pouquinho de trabalho, você tem que ter paciência. O detalhe é que esse sal aqui, ó, de 1kg, galera, custou 3 reais no mercado. Então ao invés de pagar 20 reais, 15 reais, 25 reais, 30 reais, você vai pagar 3 reais num sal comum. Só que você vai ter o trabalho aí de preparar ele, segregar aqui as pedrinhas menores, né? Porém, eu acho aí que no final vale a pena. Ó, vou descartar esse aqui, ó. Esse aqui estão as pedrinhas maiores, ainda tem as menores caindo aqui. Mas vou descartar e vou colocar um salzinho mais novo aqui de novo. Não coloca muito. E você vai fazendo isso aí, ó. Outro detalhe é que o teu escorredor de macarrão tem que ter um grãozinho aí, um furo até que grande, né? Pra poder passar os grãos, os grãozinhos aí pra ficar legal, né? Então, você tem que ter só um escorredor aí de macarrão. Não sei se é padrão do tamanho desse furo ou não, mas se for muito fino, não vai dar certo. Lembrando também que esses itens de cozinha aí, escorredor de macarrão, cara, um monte de coisa, a gente sempre coloca nos links aqui na descrição, então dá uma conferida aí, você pode comprar pela Amazon. Outra opção que você pode fazer é botar isso aqui num saquinho e poder esmagar ele também com o martelo, né? Você pode botar num triturador, naqueles processadores. Eu não arriscaria porque, como é uma pedra mesmo, né? Eu acho que corre o risco de, de repente, tirar o fio da lâmina, então eu não arriscaria fazer isso. Eu queria fazer esse processo aqui mesmo. Olha só, galera, já dei uma bela peneirada, ó. Pode ver que aqui estão os grãos mais grossos, ó. Ó. E aqui... Ó, mais fininho, ó. Então, com isso aqui, você consegue economizar uma boa grana. Tem uma dica ainda que é melhor do que essa, pra você comprar um sal de parrilha barato, mas isso aí fica com o próximo vídeo, então não esquece de se inscrever aí e deixar o seu likezinho pra gente, pra você não perder nenhuma novidade. Tchau.